Oi mulher, tudo certo? Eu sou a Paula Camorim, bem-vindo ao meu canal, aqui eu trago dicas de maquiagem, consultoria de beleza e motivação pra você que ama maquiagem e assim como eu acredito que a maquiagem é a porta do amor próprio. Hoje eu quero trazer uma dica pra você que assim como eu ama usar batom mate e ao mesmo tempo depois sofre com os lábios ressecados, tá? Tem um produtinho, além do famoso óleo de coco, que é assim um dos meus preferidos pra tudo, mas esse produtinho aqui é um produtinho da Estée Lauder. Estée Lauder, desculpa pra quem fala francês, se não é assim que se fala, mas enfim, ó, ele é bem pequenininho. Tem aqui, bem, como todo produto da Estée Lauder é muito chique, né? Olha essa embalagem, olha essa embalagem de coisinha chique. Pronto, agora todos nós conseguimos ler, olha aí, é esse aqui o produtinho, ó, tá? Esse aqui é o produtinho mágico, milagroso, que vai conseguir recuperar os seus lábios, tá? Ele vem aqui nessa embalagem pequenininha, tem um cheirinho meio de limão, quando a gente passa, assim, pelo menos é o que eu sinto, um cheiro... Aliás, cheiro não, gente, opa, volta! Um cheiro de quase nada, é lá no fundo, assim, porque eu já uso ele e por isso que eu sei que ele tem um gostinho de limão, tá? Então, ele tem um gostinho de limão e um cheirinho de nada, tá? Então, você não vai se preocupar, não dá alergia àquele cheiro que começa a irritar o nariz, não. Então, assim, esse produtinho aqui da Estée Lauder chama Advanced Night Micro Cleansing Balm. Então, ele é um balme que recupera os seus lábios. Então, pra você que ou usa muito batom mate e os lábios ficam ressecados, ou você que também tá no inverno, né, dá aquela ressecamento nos lábios e quebra tudo, procura usar isso aqui. Você pode usá-lo, assim, ou à noite, como tá dizendo aqui, pra você usar à noite, de manhã você acorda, os lábios tá recuperados, ou assim que eu acordo, que eu já lavei meu rosto, passei meu hidratante, eu já passo ele, enquanto eu vou ali fazendo as outras coisas, o lábio vai recuperando e, gente, ó, é assim, sem brincadeira. Você passou, daqui um pouquinho, o lábio tá todinho maleável de novo, tá molinho e a regeneração da pele é melhor, tá? Quando os lábios tão muito rachados, 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 já não tá nem ressecado, já tá rachado mesmo, aí sim ele precisa de um tempo maior. Então, aí é indicado você passar à noite, passa bastante à noite, e aí de manhã, na hora que você acordar, menina, tá tudo novinho, sério, ele é muito bom, tá? E, como eu falei, se ele tá só ressecado, rapidinho, um pouquinho tempo, ele já vai tá bom. Então, esse aqui é um vídeo muito curto, muito rápido, desse produtinho aqui, ó, faz milagre. É diferente da manteiga de cacau? Sim, é diferente da manteiga de cacau, tá? Fica diferente? Sim. A manteiga de cacau faz efeito, óleo de coco faz efeito? Faz, mas ele faz mais rápido e mais intenso. Essa é a diferença, tá? Um efeito mais rápido e mais intenso. E é isso, galera, lembra de deixar o like, se inscreve no canal, beijo, tchau!